Hoje é dia de favoritos 2017 Olha, não é todo mundo que acha que 2017 voou Mas eu particularmente acho que não só voou Como passou assim, ó E eu nem vi direito Mas o fato é que nesse ano eu usei várias coisas legais Assisti várias coisas legais Tive experiências em coisas legais Baixei com ar e fim Vocês já entenderam, né? Se você não me conhece, muito prazer Eu sou a Letícia CK Bem-vinda ao meu canal Não esqueça de se inscrever aqui pra me ajudar, né galera? Pelo amor de Deus Rumo a 200k Quantos casos terminaremos o ano de 2018? Eu tô pensando no ano que vem Comenta aqui qual o seu produto favorito Ou qual produto você vai querer comprar Não só produto, mas também vou falar de outras coisas Resolvi fazer esse favorito do ano inteiro Justamente pra gente fazer um resumão de tudo Resumou, tô falando igual minha mãe Minha mãe fala assim Tudo que foi bom nesse ano, né? Então, não vou mostrar só maquiagem Vou mostrar tudo, mas tudo, mas tudo mesmo Então vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo E vamos conferir favoritos de 2017 Vou começar mostrando produtos de maquiagem E depois eu vou seguindo o baile Bom, de maquiagem, o que eu tive de favorito? Como sempre, Naked 3 Essa paleta é da Urban Decay Mais caro do que o seu rim Foi a minha favorita Confesso que Ela é boa, gente Tem várias cores maravilhosas Enfim, ela é sensacional Se vale a pena o preço Depende do quanto dinheiro você tem Se você tiver um dinheiro guardado Não que eu tenha pra comprar Mas essa paleta eu ganhei, ó Muito tempo Quando minha irmã viajou Enfim, tem um negócio da moeda Por isso que eu tenho Nesse ano eu ganhei 3 pincéis da The Beauty Box É, às vezes a gente não dá muita ideia pra essa Ai, peraí que essa posição tá me machucando Uh, pronto Às vezes a gente não dá muita ideia pra pincel Porque pincel é um negócio caro, tá? Pincel bom, né? Se for pincel bosta, enfim Mas um bom pincel faz toda a diferença na make Eu senti isso depois que eu comecei a usar esses pincéis da The Beauty Box Gostei muito, não só pelo design Mas também pela proposta Muito, muito legal Eles são lindos E eu não sei o valor Desculpa, Brasil Não sei se é caro Não sei se é barato Mas enfim Eu amo a The Beauty Box E amei os pincéis Não teria como fazer um vídeo de favoritos Sem citar Opa Sem citar esses pincéis O corretivo mais baratinho que você respeita E muito bom É esse corretivo da Tracta Eu usei ele o ano inteiro E aí agora eu comprei um outro aí da Maybelline Por sinal Nem se compara esse daqui É muito mais caro Esse daqui custa em média R$21, tá? Mas ele acaba assim, ó Piscou, acabou Então beleza Ele é barato Mas você vai precisar comprar muitos Só que eu gostei muito da proposta dele Eu já tenho ruga da velhice, sabe? Já tô idosa E aí quando eu passo ele Eu sinto que disfarça as minhas marcas de expressão Meu Deus Que papo de velho Também ganhei um lápis branco da Hintz Que eu já falei dele algumas vezes É o Jumbo Iluminador Antes eu pagava uma fortuna naquele lápis da NYX Jumbo E eu nem achava ele tão bom Esse é bom Ele é meio perolado Assim, eu gostei Muito, muito, muito Ele já tá pequenininho, ó Ele era grande Ele já tá pequenininho Usei ele o ano inteirinho Inteiro A minha sombra favorita da vida Foi essa sombra da Oceane Cara, o nome dela é Vamos descobrir Hashtag 7515 Mate Essa sombra eu usei como iluminador Eu usei como sombra Ela é tão a cara, assim, de 2017 Que o Marsala, ele veio com força Inclusive, tô até usando esse batom Esse batom que eu tô usando O Marsala, ele poderia ser meu favorito Poderia Mas ele só é bonitinho Na hora que você passa Depois vira uma merda Então eu não coloquei não Mas a cor é linda Nem sei porque eu falo isso Mas eu não coloquei esse batom Porém, coloquei essa amostra Que eu ganhei da Tracta Esse batomzinho aqui, cara Nossa, ele é muito bom Ele tem essa corzinha Chumbinho Eu passo ele de manhã E de noite Eu posso até tá sem ele Mas eu não tô com aquela linha branca Ridícula Que parece que você tem problema mental Mas não é Porque são alguns batons Até um da MAC mesmo O meu dá isso Tem alguns batons que simplesmente dá isso Então esse não dá Por isso eu gostei Muito Máscara de cílio Completamente clichê De colossal Volume Express Da Maybelline Não é a prova d'água Porque é a prova d'água Bicho Não dá Simplesmente é a prova d'água E a prova de qualquer coisa Porque não sai Mas essa aqui é lavável Com certeza é a minha favorita Ela é muito boa mesmo Já uso a... Sei lá Eu tenho 5 ou 4 anos de canal Eu já uso a 4 anos Porque eu lembro que desde o início Eu falava dessa máscara Balme na minha vida é tudo Minha boca é enorme Qualquer mudancinha de tempo Tanto pra quente Quanto pra frio A minha boca ressegue Então assim Existem vários balmes legais Que tem uma proposta boa De deixar corzinha Tem outros que são cheirosos Também são bons Mas Esse daqui da Nivea É o tipo de balme Que eu durmo com ele E acordo plena Com a boca Completamente saradinha O cheiro dele também É muito bom Já é o meu segundo E ele é de melancia É muito bom, gente Sério mesmo Bom, de maquiagem É só isso Eu usei muitos produtos Esse ano Mas os que eu mais usei Tipo o ano inteiro mesmo Foram esses Então não tem como Eu deixar de falar E nem como eu falar Os outros que eu usei pouco Porque eles são favoritos, né? De pele Eu adoro produtos de pele Gente, sério Eu sou aquela pessoa Que toma banho Passa um negócio gostoso Antes de dormir Passa um negócio gostoso Acorda Passa um negócio gostoso Eu amo produtos de pele E aí eu não posso deixar De começar Com esse produto aqui Da The Beauty Box Que eu também ganhei Mas ele é maravilhoso E quando acabar Eu vou comprar com certeza Que é o banho de carinho Espuma de banho De bombom de baunilha Bombom de baunilha Enfim Ele é muito bom Ele é bem gostoso Já fiz resenha dele no meu blog Já indiquei no meu Instagram Você passa um pouquinho E faz uma espuma absurda No seu corpo inteiro E fica tão cheiroso Gente, tão cheiroso Tão cheiroso Que compensa Ele é muito maravilhoso Sério Eu recomendo que vocês Comprem, testem Vão na loja Dá uma cheirada Vocês vão amar Tenho certeza Um produto aleatório Quem é mulher vai me entender Os homens talvez Sofram disso Mas eu não sei É esse esfoliante de canela Esse esfoliante É da... Do lugar que eu depilo Que eu esqueci o nome Depil Action Eles fazem, sei lá Produção própria Não sei Mas foi lá que eu comprei Talvez vocês consigam comprar Pela internet Sabe as partes íntimas Quando a gente depila Aquele pelinho encravado Você usa isso aqui com frequência Menos na época que você depilou Esse esfoliante de canela E aí os seus pelinhos encravados Simplesmente desaparecem Sabe, você diminui a quantidade De pelos encravados Não só na época que encravou Mas nas próximas vezes Que você depilar Não, não fica E eu nunca tive muito problema De pelos encravados Mas teve uma época Que eu tava com muitos E aí ficava falando Tirar aquela Ai, uma confusão Aí a moça de lá falou Não, compra o esfoliante Não foi barato não, tá? Foi barato não Compra o esfoliante Que você vai ficar bem melhor E é verdade Funcionou Foi meu favorito Usei o ano inteiro E por sinal Não acabou ainda Esse produto Meu Deus Eu acho que foi o que eu mais divulguei Na metade do segundo semestre de 2017 Porque foi quando eu ganhei Esse produto também Que é da Quintal Cosméticos Um hidratante facial Regenerador Que eu nem sei de que que é Nanotecnologia Enfim, gente Esse produtinho é muito bom Muito bom mesmo Eu uso todos os dias Duas vezes por dia Quando acordo e quando durmo E eu gosto muito Minha pele fica macia Fica bonita Eu recomendo Eu vi que vendi ele no site E vendi ele junto com outro produto Que é a argila Eu também ganhei argila Mas a argila Eu não senti tanta diferença não O que eu senti mesmo Foi o hidratante Por isso eu só estou indicando o hidratante Porque, cara É muito bom Uma coisa que eu passei a usar Em 2017 Foi o tônico facial O tônico ele tira Toda aquela limpeza lá do fundo Que não sai nem a pau Ele tira E eu gostei bastante De usar esse tônico aqui Da Hintz Eu queria dizer que eu não tenho parâmetro Esse foi o único tônico Que eu usei na minha vida Então pode ser que tenham melhores Mas eu amei esse daqui A pele fica boa Fica bem limpa Eu senti que é diferente Não sei se os poros ficam diferentes Enfim, eu gostei muito disso daqui Eu acredito que isso não é um produto Que se use todos os dias Mas Ele é muito bom Eu gostei muito Tá vendo que eu usei bastante Porque isso aqui você passa só Um pinguinho Você só passa aqui na zona T Sei lá o que é isso T invertido Não sei Mas Eu usei todos os dias E eu gostei muito Todos os dias assim Todas as semanas Desde que eu ganhei até hoje E gostei muito do resultado Fica a dica aí Tônico facial da Hintz Parece que eu tô fazendo jabá pago Da The Beauty Box Mas não Juro que não Esse produto aqui Eu também fiz resenha no meu blog Indiquei várias vezes No meu Instagram Que é o gel Que descansa pés e mãos Gente, isso daqui Sério Eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que isso tem E a consistência Quando você sopra Assopra assim Fica bem gostoso Antes de dormir Eu passo no meu pé Passo na minha mão E aí eu fico bem relaxada Ele é bem gostoso mesmo Da The Beauty Box Fica a dica aí Bom, de pele assim Não podia deixar de indicar O meu bronzeador Que desde o final do ano passado Eu tô usando Vou continuar usando em 2018 Que é o Australian Gold Super famoso, né gente? Acho que todo mundo conhece Ele realmente É muito bom Deixa uma cor bem bonita Às vezes você pega Só um pouquinho de sol Mas ele já te deixa Com aquele bronze legal Acabamos a sessão pele Vamos para a sessão Madeixas Cabelos Que foi que eu usei esse ano Gente, eu ganhei tanta coisa de cabelo Tanta, 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 tanta Que eu fiquei pensando mil horas Qual era o meu favorito E eu parti do princípio Porque o favorito É o que você usa mais, né? Às vezes Você nem percebe Mas sempre tem aquele produto Que você usa mais Então São desses produtos Que eu vou falar Primeiro Shampoo e condicionador Esses dois aqui Da S-Factor Sei lá Eu ganhei também Esses dois Numa caixinha Tipo Eu não lembro o nome da caixinha Tipo Glambox Mas não era Glambox Enfim Esses dois shampoos aqui Eles são Meu Deus Perfeitos pra mim Tem muito cheiro de chiclete É muito bom Eu não sei se esses shampoos São tão baratos Porque eles são importados Como eu ganhei Não sei o preço Mas se você tiver a condição De comprar pra testar Vale a pena Porque, olha Eu gostei muito Máscara capilar Cara, eu tenho muitas Sério Eu uso muitas Muitas, muitas, muitas Eu ganhei muitas Nem consegui fazer resenha De tudo ainda Mas a que eu mais usei E tá tipo acabando E tem outro pote Que fica na casa do meu namorado Que também tá acabando É essa bomba De quero cabelão Da Esquecer Grifos Eu ganhei duas dela Ainda bem, tá? Porque senão eu já ia tá sem Juro Tem muito pouquinho aqui dentro, ó Não sei se dá pra ver Mas tem bem pouco Ela é bem cheirosa Deixa o meu cabelo Super, ultra, mega hidratado Muito boa Se faz crescer ou não Eu não sei Eu não corto cabelo Então meu cabelo Tá sempre grande Mas, enfim A proposta é essa Meu cabelo tá enorme Porque eu não cortei Se ela ajudou a crescer ou não Realmente não sei Mas deixa o meu cabelo Bem macio Bem gostoso Gostei muito dela Com certeza foi a minha Máscara favorita De 2017 Eu não consegui separar Nenhum levin Porque eu usei vários Durante o ano Mas uma coisa Que eu usei muito Foi esse protetor térmico E ao mesmo tempo Serum Eu acho Da ervas naturais Tá vendo que ele tá bem Passou da metade já Ele seria pra cabelo loiro Né? Platinado O meu não é Mas a Larissa Que é a dona da ervas naturais Disse que não teria problema E aí ela me deu pra testar E eu gostei muito Eu não tô usando ele mais agora Porque eu ganhei um outro E eu tô testando esse outro Mas eu tô testando esse outro Sei lá Tem uns dois meses Esse daqui eu usei Desde que eu ganhei Até dois meses atrás Então não poderia deixar de citar Esse provão De dar ervas naturais Agora se você me perguntar Letícia Qual é o segredo Do seu cabelo? Gente O segredo do meu cabelo Com certeza É o óleo de coco Bicho Isso daqui é surreal Sério Eu passo três vezes por semana Antes de ir pra academia Eu vou Três vezes por semana Assim Toda vez que eu lavo o cabelo Né? Menos final de semana Que geralmente eu não tô em casa Mas eu lavo Eu passo o óleo de coco Vou pra academia Malho Quando eu volto Eu lavo o cabelo E cara Só assim Pra você conseguir manter Um cabelo bonito Tá? Porque saudável Não depende disso Bonito Sem cortar Porque ponta de cabelo Fica uma merda sempre Mas pra você Que não corta cabelo Como eu Certeza que o óleo de coco Vai fazer Toda a diferença Então esse aqui é o meu Mas acho que poderia ser qualquer um Bom gente De sapato Chinelo slide Com certeza foi meu favorito O meu chinelo favorito Não tá aqui Porque sumiu Cara Meu chinelo sumiu Eu não sei se roubaram Eu não vi Eu não sei se eu esqueci Em algum lugar Mas era um chinelo preto Que eu tinha um slide Super confortável Enfim Slide esse ano Foi uma tendência Que eu me apaixonei Tenho vários Mas aquele era meu querido E sumiu Mas eu separei um tênis Que nem é Tipo Não é meu favorito do ano Eu poderia falar O tênis branco Mas o tênis branco Eu já tenho 5 anos Então seria o favorito da vida Mas eu acho que Se eu tivesse encontrado Esse tênis No início do ano Ele seria o meu favorito Porque ele é lindo Ele foi barato E é macio Eu comprei ele na Mist Store Mas eu não sei se eu recomendo Essa loja Porque eu comprei Milhões de sapatos lá E só dois vieram bons Que dá pra usar Sem machucar Os outros são meio grosseiros Me machucou Então não vou recomendar Mas o tênis valeu super a pena Então não poderia deixar de citar Como favorito de 2017 Livros, galera Eu sou uma pessoa Que lia muito Aliás, eu fui uma pessoa Que lia muito Sou ainda, tá? Vou falar que eu sou Inclusive para 2018 Uma das minhas metas É ler um livro A cada dois meses Por quê? Porque eu amo ler A leitura me faz bem A leitura aumenta O meu poder de argumentação E isso pro canal é maravilhoso Esse ano eu percebi Que eu não li Nenhum livro interessante O livro que eu fiquei lendo O ano inteiro Mastigado, assim Foi esse livro aqui Muito amor, por favor Que foi o Ike que me deu Ike Carvalho Ike Tá no meu coração sempre O ano passado O ano passado O meu livro foi o favorito Foi o Não Faça Jogo Faça Amor do Ike também E esse ano também é Mas vou dizer que eu não li outros Fiquei o ano inteiro Lendo pedaços desse livro Porque não precisa ler ele inteiro, né? São partes Então, assim, estou me sentindo mal Não posso deixar de citar É claro, vocês sempre me perguntam Quando eu posto uma frase ou outra Desse livro Mas eu gostaria de ter lido mais livros E o ano que vem Isso vai acontecer Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Sobre metas Como se programar Planejar e tudo mais Deixem aqui nos comentários Vamos falar de filmes Eu vi muitos filmes, né, gente? Esse ano eu namorei O ano inteiro Namoro ainda Calma Então eu vi muitos filmes O filme que eu mais gostei Foi O Contratempo Cara, que filme top Eu não vou falar nada Sobre o filme Vocês simplesmente vão Assistir o filme Que vai ser Pica É muito bom De restaurante aqui em Vitória Vocês sabem que eu sou da bagaceira, né? Então eu fui e jantei Jantarzinho romântico Namorado em vários restaurantes finos Mas o meu restaurante favorito Foi o Gol Burger Que é a hamburgueria Meu Deus É muito bom Fica a dica aí pra você Que nunca foi lá Vai porque é muito bom E acabou, Brasil! Esse vídeo resume Meus favoritos de 2017 Vocês acharam que foi pouco? Enfim Tentei ser o mais transparente possível Porque eu tenho bastante coisa Não dá pra mostrar tudo Mostrei o que eu realmente usei Me conta aqui Qual que você ficou curioso pra comprar E um beijo Tchau!